Nós vamos discutir ao longo desse vídeo os fundamentos do efeito magnetocalórico. Vamos começar discutindo qual é o específico entropia, os potenciais magnetocalóricos, que são a variação de temperatura diabática e a variação de entropia isotérmica ou magnética, como será discutido mais à frente, como medir reaplicações, que são ciclos termomagnéticos. Mas isso será assunto para um outro vídeo. Vamos discutir o calor específico de um sistema isolante. A física seria outra se estivéssemos falando de materiais condutores, metálicos. A física seria outra. Precisaríamos colocar outros termos aqui, contribuição eletrônica, por exemplo, que tem uma grande relevância para materiais metálicos, condutores, etc. Mas não é o caso. Portanto, vamos simplificar a nossa discussão, considerando que o calor específico total, que depende da temperatura e do campo, tem duas contribuições principais. Uma contribuição magnética, que depende da temperatura e do campo, e uma contribuição de rede, que depende da temperatura. A contribuição de rede pode ser escrita como uma equação de Debye, que é essa equação aqui, que vocês podem encontrar ou conhecem dos livros, textos de física do estado sólido. Isso é nível de graduação. Para temperaturas baixas, em comparação à temperatura de Debye, essa equação tende para esse resultado, que depende de uma potência cúbica com a temperatura. A contribuição magnética, ela depende da temperatura e do campo magnético. E ela pode ser descrita através desta equação que temos aqui. Aonde esse tipo de resultado, também é conhecido nos livros, textos de física estatística, onde Z é a função partição. Se nós conhecermos a Hamiltoniana do sistema, nós tiramos o espectro de energia. Do espectro de energia, nós tiramos a função partição. Isso é a conexão entre a mecânica quântica e a física estatística. E com essa função partição, nós podemos, através desta equação, determinar o calor específico, a contribuição magnética para o calor específico. Ao realizar esta conta para um material paramagnético, onde não há interação entre os íons, nós chegamos neste resultado. Aonde X é a razão da energia magnética com a energia térmica, aonde J é o momento angular total e G é o fator gelandê. B é 1 sobre 2J e A é 1 mais B. Esse resultado vocês já podem encontrar nos livros de fundamentos do magnetismo. E aqui nós temos o resultado de calor específico em função da temperatura. Percebam algumas questões importantes. Esse gráfico foi feito para temperatura de Debye sem Kelvin, um G, fator gelandê 2, e um J7,5. Isso seria equivalente a um sal de gadolínio, ou seja, um material paramagnético com gadolínio, com uma temperatura de Debye sem Kelvin. Percebam que, de fato, para baixas temperaturas existe uma tendência polinomial, que no caso é T cúbico, mas para altas temperaturas, de fato, o resultado perde aquela tendência T cúbica. E essa aqui é uma solução numérica, obviamente. Já a parte magnética foi feita para 2 Tejra de campo magnético. Para baixas temperaturas, que tipo 10 Kelvin, 5 Kelvin, que é muito menor que a temperatura de Debye, a parte magnética domina o calor específico total. Essa cor vermelha é o calor específico total, que é a contribuição de rede, mas a contribuição magnética. A contribuição magnética é essa curva em azul, a contribuição da rede é essa curva em verde, e a contribuição total é essa curva em vermelho. E para temperaturas muito baixas, a contribuição magnética domina, porque ela tem um pico, que é denominada de anomalia Schottky. Mas por que estudar o calor específico? Por causa dessa relação. Conhecendo o calor específico, nós conhecemos a entropia. Nós podemos escrever ao contrário essa equação, ao invés de uma derivada da entropia para determinar o calor específico, ao contrário, uma integral do calor específico para determinar a entropia. Ora, nós temos duas contribuições para o calor específico, uma magnética e uma de rede. Então, se nós colocarmos essa equação dentro dessa integral, nós também vamos ter duas contribuições para a entropia, uma magnética e uma de rede. Uma magnética e uma de rede. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos calcular a entropia através desta relação aqui, desta integral, sabendo que nós já conhecemos o calor específico magnético e o calor específico de rede. O calor específico de rede tem esta equação aqui. Nós temos duas hipóteses. Ou nós fazemos isso numericamente, porque, no caso, seria uma integral dupla. Se nós colocarmos essa integral aqui dentro, seria uma integral dupla. Isso seria conveniente fazer numericamente. Ou nós fazemos isso analiticamente com essa aproximação de temperatura baixa. Para os gráficos que eu vou apresentar a seguir, eu fiz isso numericamente, colocando essa integral aqui dentro e resolvendo isso numericamente. Mas também, como eu vou trabalhar os resultados que eu vou apresentar a seguir são para temperaturas muito menores que a temperatura de Debye, eu poderia também ter feito isso analiticamente com esta equação. Mas eu acabei fazendo numericamente. Então, os resultados que eu vou apresentar a seguir são resultados numéricos para a contribuição da rede. A contribuição magnética nós podemos utilizar aquele calor específico que eu apresentei anteriormente da contribuição da rede, colocar nessa equação e fazer integração. E o resultado vai ser essa entropia magnética que depende da função de Brilouin. A função de Brilouin é uma função bem conhecida na comunidade de magnetismo que descreve o comportamento da magnetização em função da temperatura e do campo, em função desse parâmetro X. É importante escrevermos a entropia para valores de X muito pequenos. O que significa fisicamente o valor de X muito pequeno? A entropia magnética. O que significa um valor de X muito pequeno? X é razão da energia magnética pela energia térmica. X muito pequeno significa campo pequeno ou temperatura muito alta. Nesse caso, a entropia magnética vai ser logaritmo de 2J mais 1. Ou seja, todos os estados acessíveis do sistema. E aqui o resultado. A entropia em função da temperatura. Aqui a entropia da rede. Como eu falei para vocês, aqui a entropia da rede eu fiz esse cálculo numérico, mas como nós estamos em uma região aqui muito menor que a temperatura de Dubai, eu poderia ter feito isso analiticamente. Seria quase o mesmo resultado. Mas esse resultado aqui é numérico. A entropia magnética, que é essa curva pontilhada em azul, para o caso de 2 Tesla e para o caso quase campo zero. Quase campo zero porque se de fato colocar campo zero, quando nós fazemos isso naquela equação que eu apresentei anteriormente, tem alguns problemas de singularidade e o programa retorna alguns erros. Portanto, é quase campo zero. A soma dessas duas entropias da rede e da entropia magnética vai retornar a entropia total. Sendo que, como eu mencionei anteriormente, o limite para temperatura infinita, temperatura muito alta, é logaritmo de 2J mais 1. Então, esse é o diagrama de entropia em função da temperatura em cima deste diagrama que nós vamos estudar os potenciais calóricos. A começar pela eleição de temperatura diabática. Como é que nós podemos compreender este potencial calórico? se é um processo adiabático, não há troca de calor com o meio externo. Se não há troca de calor com o meio externo, a variação de entropia total vai ser zero. E, consequentemente, a entropia total vai ser constante. Como é que nós podemos representar esse processo fisicamente? O material magnético de uma câmera de vácuo. Ou seja, não pode haver troca de calor com o meio externo. Esse seria o processo adiabático. Como é que nós podemos representar este processo adiabático neste diagrama? Vamos supor que nós estamos neste ponto aqui com o campo igual a zero. Aplicamos campo no material magnético. A entropia tem que ser constante porque não pode haver variação de entropia. Então, ao aplicar campo no material magnético, ele vai sair deste ponto e vai vir para este ponto aqui. Porém, como vocês podem perceber, ao chegar neste ponto, a entropia magnética vai diminuir. Para manter a entropia total constante, a entropia da rede aumenta. Então, a entropia magnética diminui e a entropia da rede aumenta ao aplicar campo. Como nós podemos perceber isso do ponto de vista microscópico, estamos nesta situação com o campo zero ou muito pequeno, os momentos magnéticos estão apontados em direções aleatórias e a entropia magnética tem um certo valor. e a entropia da rede tem um valor determinado. Quando aplicamos campo, percebam que quando viemos para este ponto, os momentos magnéticos se aliam, diminuindo a entropia magnética e a entropia da rede aumenta. Portanto, a variação de temperatura adiabática pode ser compreendida como um efeito no processo adiabático da seguinte maneira. Aplicamos um campo no material magnético, ele aumenta de temperatura. Tiramos o campo, ele diminui de temperatura. sem haver trocas de calor do material magnético com o meio exterior. Esse, portanto, é a variação de temperatura adiabática no processo adiabático. Existe um outro processo, um outro processo calórico que é a variação de entropia isotérmica. Ou seja, o material está ancorado termicamente com um reservatório térmico a uma certa temperatura e ele troca de calor. Ele recebe e fornece calor para esse reservatório térmico. Uma quantidade de calor delta Q. Vamos observar naquela, naquele diagrama de entropia em função da temperatura como será esse processo. Ao aplicar campo deste ponto para este, esse comprimento será a variação de entropia isotérmica. Esse delta S total será a variação de entropia isotérmica. porém, nós vamos perceber que a entropia da rede é só uma adição que nós colocamos neste ponto e neste ponto de tal forma que só a entropia magnética é que contribui para o processo isotérmico. Vamos perceber isso de uma forma melhor. A entropia total depende de um termo magnético e de um termo de rede. A variação de entropia total que depende de uma variação de campo é a entropia total de T e B menos a entropia de T menos o campo zero. Se nós pegarmos esta equação e colocarmos aqui e esta mesma equação para campo zero colocarmos aqui, nós vamos perceber que este termo de rede por ele não depender da temperatura vai ser cancelado de tal forma que a variação de entropia total vai ser igual à variação de entropia magnética e este resultado portanto aqui é importante para o caso onde a entropia da rede não depende do campo ou seja a variação de entropia total só depende da variação de entropia magnética. portanto para um processo isotérmico nós podemos entendê-lo desta forma aplicamos um campo ele expele calor para um reservatório térmico mantendo a temperatura constante retiramos o campo ele absorve calor mantendo a temperatura constante agora como nós podemos medir estes efeitos calóricos para o processo isotérmico aonde a quantidade que caracteriza o processo isotérmico é a variação de entropia magnética ou isotérmica nós já vimos que é o processo a quantidade magnética que é relevante no caso nós podemos utilizar esta relação de Maxwell isso essa relação de Maxwell que relaciona magnetização com temperatura entropia e campo é muito é comum e é estudado nos cursos de termodinâmica nos cursos de termodinâmica nós estudamos os diagramas de pressão e volume para a correspondência em magnetização aonde tem P vai B e aonde tem onde tem V vai menos M porque essa troca mecânico ao aplicarmos pressão o volume diminui no caso magnético ao aplicarmos campo magnético a magnetização aumenta por isso tem um sinal trocado aqui então desta relação de Maxwell nós podemos integrá-la para obter esta variação de entropia magnética que é integral de dm dt com respeito ao campo ou seja para obter a variação de entropia magnética nós precisamos medir magnetização medir magnetização em função da temperatura e campo magnético derivamos com relação temperatura e integramos com relação ao campo magnético e com isso obtemos a variação de entropia magnética que é proporcional à quantidade de calor que aquele material consegue trocar com um reservatório térmico essa relação é universal nós estávamos discutindo um o caso de um material isolante um paramagneto isolante mas essa relação aqui é universal e para o caso da variação de temperatura diabática vamos considerar esta equação onde a entropia total depende da temperatura e campo magnético se nós considerarmos um diferencial da entropia nós temos esta equação aqui podemos considerar a condição adiabática ou seja não há variação de entropia podemos considerar também aquela relação de Maxwell que eu apresentei anteriormente e também considerar a definição de calor específico que eu também já apresentei anteriormente se considerarmos todas essas essa condição e essas equações nesta equação aqui e integrar para obter o delta t encontramos a variação de temperatura diabática que depende do dmdt da mesma forma que a variação de entropia magnética porém também tem um termo de calor específico aqui ou seja para medir a variação de temperatura diabática de forma indireta é preciso conhecer tanto a magnetização em função da temperatura de campo quanto o calor específico ou seja um pouco mais trabalhoso outra medida outra maneira de conhecer a variação de temperatura diabática é medindo essa quantidade diretamente colocando o sistema dentro de uma câmara evacuada e com isso depois aplicar um campo magnético na temperatura que se quer com isso medimos diretamente o valor da variação de temperatura diabática de tempestり 20 Set 20 22 20 22 23 22 23 28 28